Os franciscanos da Terra Santa se reuniram logo pela manhã no Santuário de São Lázaro, em Betânia, para celebrar a festa de Santa Marta, exatamente no local onde a tradição acredita que ela e os irmãos Maria e Lázaro viveram. As Sagradas Escrituras narram algumas passagens que citam Marta, a trabalhadora responsável, que reclama da irmã Maria por só ficar aos pés do mestre. Segundo o Evangelho de Lucas, é Marta quem vai até Jesus pedir que ele fizesse algo em favor de Lázaro, que havia morrido. Betânia, na verdade, é a cidade árabe de Azaria, ou Lazaria, uma referência a Lázaro, que viveu, morreu e foi ressuscitado aqui. Uma região praticamente muçulmana, com cerca de apenas 30 famílias cristãs. Quem dá vida ao santuário são os peregrinos, que vêm para visitar o local conhecido como a Casa da Amizade. Depois de um pequeno café da manhã, eles seguiram em procissão até a tumba de Lázaro, um local de difícil acesso. Essa é a única vez no ano que os franciscanos visitam o túmulo, já que foi transformado em uma mesquita pelos muçulmanos. Essa cristã vive em Betânia. Ela conta que com a construção do muro que divide Israel e Palestina e que passa pela cidade, muitos cristãos que tinham a cidadania israelense tiveram que ficar do lado de lá, em Jerusalém, para manter seus direitos junto ao Estado de Israel. Os cristãos que permaneceram, os palestinos, hoje sofrem com o desemprego e precisam conseguir permissão para entrar em Jerusalém, seja para ir ao hospital, igreja ou mesmo visitar algum parente. Ela disse que nem pôde participar da primeira comunhão da filha em Jerusalém. Situação difícil enfrentada pelos cristãos, mas que hoje recebem dos sacerdotes e dos peregrinos como que um encorajamento. Exatamente no local onde Jesus recebeu hospitalidade e viveu profundas amizades no momento em que não era bem recebido em Jerusalém. Aqui encontramos um Jesus muito próximo a nós. Quantos vivem em cidades grandes com milhares de pessoas, mas se sentem só. Não encontram esse contato. Falei na homilia sobre a hospitalidade e também da proximidade de Jesus com as mulheres que na época dele estavam sempre de fora. Mas ele vem para romper com esses tabus, como foi o caso da pecadora, da samaritana, Maria Madalena, que foi testemunha da ressurreição e aqui com a amizade que viveu com Maria e Marta.